Só quem tá apaixonado vai cantar comigo agora Quanto mais eu penso em te deixar De sair Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia Enquanto da noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tem De ir pra bem longe pra nunca mais te ver E a galera chanta a voz, canta a voz Por que brigamos? Não posso mais viver assim O que? Coisa linda! A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto louco É monte no calor Toma! 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 Uma velha está queimando, hoje é nosso aniversário Está fazendo mais um ano em que você me sede Eu não sei se nessa chama ainda tem mais esperança Eu só sei que a saudade ainda queima o coração Vamos cantar, hoje parabéns Estão felizes agora, por quê? Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia, toda hora, qualquer hora Eu não sei como me dá sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu só sei que foi desculpa, teve alguém no lugar Eu quero ouvir meus parabéns Estão felizes agora, por quê? Depois que tudo acabou Eu quero ouvir meus parabéns Eu quero ouvir meus parabéns